A visitação da obra foi motivada pelo resultado insatisfatório dos testes de carga feito com as estacas raiz já instaladas no local. Essas estruturas são importantes para a fundação da obra. Cinco testes de resistência foram realizados e quatro apresentaram índices menores que os previstos. Outros quatro testes foram realizados e os laudos devem ser entregues nos próximos dias. Caso novos problemas sejam detectados, a Prefeitura deve entrar na Justiça. Caso não seja satisfatório, eu acredito que quem projetou já deva indicar para nós uma alternativa para resolver o problema. Isso aí foi pelo menos o que a gente acordou na reunião lá em São Paulo com o Arcades. Então a gente espera que já venha a resposta para nós e juntamente já venha uma solução para que a gente continue com a cravação das estacas. Presidente da Comissão de Obras da Câmara, o vereador Sandro Bussola, mobilizou os membros para que comparecessem à construção. O momento é de acompanhar e é o papel de vereador, o papel da Câmara de acompanhar. O engenheiro civil Antônio Papai é o gerente de contrato da Com Engenharia, empresa responsável pela execução da obra. Ele não quis gravar a entrevista. A nossa reportagem disse que as estacas raiz, bem como toda a construção, seguem o que está no projeto. Quanto aos materiais utilizados, segundo ele, atingem ou superam os padrões de qualidade exigidos. Ainda de acordo com o engenheiro, problemas na obra deveriam ser resolvidos na planta. O consórcio SGS Engenharia é responsável pela fiscalização e gerenciamento da obra. Para o coordenador de contrato, Aloysio Henrique dos Santos Neto, apesar dos testes de carga apontarem que as estacas raiz têm resistência menor do que o previsto, não há motivo para paralisação dos trabalhos ou remodelagem das estruturas. Isso não quer dizer que todo o processo de estaca está errado. Não quer dizer isso. Por quê? Porque há um projeto, há um acompanhamento nosso da execução, a execução por parte da construtora está correta. Então, é uma mostragem ruim que a gente está tratando agora. Tratando como? Nós vamos pegar todas as informações que são anotadas na ficha de cravação da estaca e encaminhar para a projetista. O coordenador de contrato reconhece que os testes deveriam ter sido feitos mais cedo. Sobre as mil estacas raiz restantes, ele afirma que pode pedir novas provas a curto prazo. Poderia ter sido antes, sim. Mas também isso não tem problema. Porque esse retardo que está criando esse problema agora, isso é perfeitamente recuperável. Nada impede que eu peça agora, tendo em vista para recuperar exatamente esse atraso, falar agora é o seguinte, agora nós vamos correr um pouquinho mais. Antes nós esperamos juntar X estacas para viabilizar o teste, agora vamos diminuir esse prazo, vamos fazer com menos estacas. A obra da ETI começou em abril do ano passado. Tinha a previsão de ser entregue em 18 meses, ou seja, em outubro deste ano. A Comissão de Obras quer evitar que a ETI se torne mais um elefante branco em Bauru. É por isso que nós estamos aqui hoje, para não deixar que torne uma obra de 6, 7, 10 anos. Tem prazo, agora foi prorrogado e nós queremos que esse prazo seja cumprido. A Comengenharia defende que houve demora por conta de discussões sobre as dimensões das estacas pré-moldadas, a terraplanagem e os tanques de afração, onde estão instaladas as estacas raiz. Com os impasses, a nova previsão é de que a ETI seja entregue apenas em dezembro do ano que vem. Mesmo com a demora, o consórcio defende que não há atraso. A gente separa a obra aqui na parte civil e na parte de equipamentos. A parte de equipamentos é mais de 50% do valor da obra. Então, se você pegar a parte civil, que seria então os outros 40%, nós estamos com quase, talvez, 50% da obra já executada.